O programa está sim bem cotado, tem uma chance bem razoável do Bento estar na lista. Serão 26 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior num acordo com as seleções que vão disputar com o Brasil esses amistosos. Então, uma lista até um pouquinho maior do que normalmente é chamada em amistosos. Fica a dúvida se ele vai levar 3 ou 4 goleiros. Imagino que vai levar 3. Foi assim, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022. Não, vai levar 3, né? Por que ele levaria 4? Pois é, porque pode alguns jogadores a mais, mas não acredito que seja o caso para mais goleiros. Imagino que vão ser mesmo 3 goleiros. Daí você pega o Alisson, está se recuperando de uma lesão. Está fora, nesse momento, o goleiro do Liverpool, da Inglaterra, que seria um favoritaço para estar na lista. O Ederson é o melhor goleiro brasileiro do momento, do Manchester City e da Inglaterra. A tendência é que seja, inclusive, o titular, como já vinha sendo com o Fernando Diniz, nessa sequência de ciclo agora, sob o comando do Dorival Júnior. E aí a disputa está meio em aberto. Em listas vazadas aí pela imprensa, principalmente da imprensa do Rio de Janeiro, vazou lá alguns dos nomes dos 50 que estão numa pré-lista feita pelo Dorival Júnior. Os goleiros que estão na disputa, além do Ederson, que é ficha certa. Lucas Perri, do Lyon, da França, que se destacou no Botafogo e tem um bom início lá com a camisa do time francês. É titular hoje do Lyon na Liga Francesa. Inclusive, essa semana pegou pênalti numa disputa de Copa lá no futebol francês. O próprio Everton, apesar da idade ser um questionamento grande, né, porque já é um goleiro com uma idade bem avançada e pra não ser o titular, isso daí pode ser levado em conta. Não ser o titular a médio, longo prazo, principalmente pensando na Copa do Mundo de 2026. Isso pode ser levado em conta, mas de qualquer maneira, está nessas pré-listas e está cotado também. O Everson, do Atlético Mineiro, que em outros momentos já foi convocado. E o Bento, do Atlético Paranaense, de todos dessa lista, é o goleiro mais jovem, 24 anos. Caso seja convocado, seria a terceira convocação dele pra seleção. Na primeira, acabou sendo cortado por lesão. Na segunda, participou das duas últimas partidas em que o Diniz comandou a seleção brasileira nas eliminatórias no ano passado. Ele não foi titular, mas participou da delegação do Brasil nesses dois últimos jogos sob o comando do Diniz nas eliminatórias do ano passado. E claro que se for chamado numa primeira convocação do Dorival Júnior pra dois amistosos de peso na Europa, com seleções importantes como são Espanha e Inglaterra, seria um momento bem importante pra carreira do jogador. E pra uma perspectiva de futuro também na seleção brasileira, independentemente de seguir jogando mais temporadas no Atlético. Ou não, a gente sabe que na janela do meio do ano passado teve uma possibilidade real dele se transferir pro futebol europeu. Primeiro pro Benfica, depois pra Inter de Milão. Então, nessa última janela, em janeiro, de inverno na Europa, não teve grande especulação, mas existe a possibilidade desse foco pros grandes times europeus voltarem pra cima do Bento na próxima janela do meio de ano. 24 anos, 8 jogos na temporada, o Atlético fez 11, mas ele atuou 8 e faz parte da melhor defesa do Campeonato Paranaense. O Atlético, nesses 11 jogos, tomou 5 gols, mas nos 8 que o Bento jogou, 3 foram, a meta foi defendida pelo Léo Link, o Bento tomou 4 gols. Então, nesse recorte pequeno aí do início da temporada dos 8 jogos, pra fazer um gol no Bento, são necessários 2 jogos, né? Não por acaso a defesa do Atlético é disparada a melhor do Campeonato Paranaense. Então, fica essa expectativa. Primeira lista do Dorival Júnior vai ser anunciada amanhã pra esses amistosos contra Espanha e Inglaterra, e dos jogadores do Atlético, dos jogadores aqui do futebol paranaense, o que tem realmente uma grande possibilidade de ter o nome nessa lista é o goleiro Bento do Atlético. Daí tem outros jogadores que já passaram por aqui, que jogam na Europa, como Bruno Guimarães, Vitor Roque, o próprio Ian Couto, o destaque lá do Girona, da Espanha, que foi revelado no Coritiba, o próprio Renan Lodi, embora acho mais difícil, porque atualmente tá jogando lá no futebol, no time do Neymar, no Al-Ilau, lá na Arábia Saudita, mas dos jogadores que estão aqui no futebol paranaense, que está no Atlético no momento, o Bento é o que tem chance de aparecer nessa primeira lista do Dorival Júnior amanhã, Portinho. Valeu, De Lázari, falando aí sobre as...